A gente poderia dizer que a quantidade incontável de coisas magníficas que se podem dizer sobre Nossa Senhora ainda não foram todas ditas. Nós queremos, como a Igreja quer, que continuamente até o fim do mundo essas verdades vão se ampliando, vão se definindo cada vez mais, vão sendo mais conhecidas por todos os fiéis, que a intensidade, porque não se trata apenas de conhecer, mas de amar, que a intensidade de amor dos fiéis, que a cada um desses pontos que a fé manda admitir a respeito de Nossa Senhora, a intensidade de amor cresça de tal ponto que quando chegarem os últimos dias e o mundo estiver para acabar, tudo quanto esteja no plano A de Deus que os homens conheçam, tenha sido levado ao conhecimento deles. Por essa forma, nós tenhamos então uma espécie de plenitude da manifestação de tudo quanto há a respeito de Nossa Senhora e os fiéis desse tempo levem o amor a Nossa Senhora a um grau de intensidade, de ardor, que também nós não podemos imaginar. Quando esses devotos existirem e todo esse ensinamento estiver dado, em certo sentido, a história terá percorrido todo o seu trajeto. E eu tenho a impressão de que no dia em que não houvesse nada de novo que segundo Deus os homens devam saber a respeito de Nossa Senhora, a história do mundo ficaria com o pneumático furado. não tem mais razão de ser assim. Não tem mais razão de ser assim. Não tem mais razão de ser assim. E enquanto todo esse tesouro não estiver distribuído, também a missão dela não estará cumprida. Mas no dia em que a missão dela estiver cumprida e todo esse tesouro estiver sendo dado aos homens, a história acabou. De maneira que nós devemos esperar que haja um auge de devoção a Nossa Senhora desde já e até o fim do mundo, que vá crescendo, crescendo, crescendo e haverá maravilhas que nós só veremos no céu. Mas que os homens felizes e atormentados que viverão nos dias terríveis do fim do mundo, esses no fim saberão tudo quanto na terra a respeito dela pode-se saber. Eles e mais dois. Esses dois, ninguém sabe bem o que sabem e não sabe a respeito de Nossa Senhora. Elias e Enoch. Eu tenho a impressão de que Elias e Enoch tem uma comunicação constante do que se passa na terra. E que toda a luta da igreja contra o satanás, a luta dos filhos da virgem contra os filhos da serpente, eles têm passo a passo conhecimento de como está, e de que eles rezam continuamente para a vitória dessa luta. E quando eles vierem, eles não só conhecerão tudo o que a igreja for ensinando, como provavelmente um lugar misterioso onde eles estão, sem dúvida, eles também vão crescendo no conhecimento de Nossa Senhora. Cada vez mais, cada vez mais. de maneira que quando Elias e Enoch morrerem por obra do anticristo e seu corpo ficar estendido numa praça pública, nesse momento eles saberão tudo quanto até lá a coisa chegar. Porque eles estarão próximos do fim do mundo e terão ao menos quase tudo sabido. Como será a vinda de Nossa Senhora com o Nosso Senhor quando Ele vier julgar os vivos e os mortos? Ele virá como Ele é, quer dizer, um Rei divino, que vem em pompa e majestade, e em todo o seu triunfo, grandeza, etc. O Cornelio Alapte admite a hipótese que da Terra vai uma delegação de pessoas recebentes. Na Terra, tudo quanto haverá de matéria informe, cacarecada quebrada, coisa torta, lixo, etc., os anjos dão ordem para ser jogado em cima dos demônios. É o último bombardeio da história. É o bombardeio final de tudo quanto é sujo em cima de toda sujeira que está lá embaixo. Os senhores podem imaginar quanto no inferno se você ferará contra isso. Porque os senhores já conhecem os ímpios, os que são do Partido do Inferno como são. Eles aproveitam toda a oportunidade para protestar, para mafiar, para caluniar, para esbrevejar. E o ódio eles não vão perder nada, vão conservar íntegro por toda a eternidade. Então o propósito de qualquer coisa não, porque é uma exercício, porque não sei o quê. Lá vai lixo em cima. Tranca-se aquilo e aí fica aí tomando, desbravejando. Seu ódio inútil e humilhante. A história de vocês acabou também. Não tem mais conversa. Nós não podemos imaginar que Nossa Senhora não desça com ele. e não podemos imaginar que nessa distribuição de justiça em que ela não fará mais o papel de advogada porque no ato do juízo final como aliás no ato do juízo particular ela não advoga mais. Aquele morreu e vai ser entregue à justiça divina para ser julgado de acordo com a regra da justiça. Está acabado. Para quem foi mandado para o inferno não tem mais. E ela que nos acompanha com seu olhar de amor a vida inteira ainda que sejamos pecadores ela entretanto posto no momento do juízo olha fria e neutra e ela descerá sim para os que são precitos mas transbordando de que graças e de que maternalidades e de que bondades e de que encantos de toda a ordem para os que ressuscitaram e que vão ser levados para o céu. E a alegria dela ao assistir o julgamento será uma alegria enorme porque ela terá duas alegrias a alegria de todos que se salvam e a alegria da justiça de Deus que se cumpre e aí nós todos estaremos ressurrectos porque todos os homens absolutamente vão ressuscitar e nós todos veremos todas essas maravilhas. Mas, segundo São Tomás e muitos outros haverá um número pequeno e escolhido de almas eleitas que vai ficar até o fim do mundo. Eles serão um punhado e serão os grandes derrotados. Estão esperando a não sei quanto tempo. Eles esperam que seja o fim do mundo mas certezas não tem porque eles não sabem se em outro lugar da Terra não existem justos que estarão lutando. Mas chega um ponto em que a capacidade de resistência deles quase se esgota. De repente entra uma fulguração por aquele buraco eles percebem que uma luz especial apareceu e entram e eles ouvem uma voz uma tuba que dá ordem em nome de Deus que todos os homens ressuscitem. E eles percebem que alguma coisa extraordinária está se passando. O mundo acabou. Acabou mas eles estão esperando essa salvação garantida sentem-se como o que ressurrecto estão reanimados saem de lá de dentro a terra está vazia. Os justos estão começando a se reconstituir dentro das sepulturas tudo está mudando os justos e os injustos todos estão reconstituindo e no meio de tudo isso eles entram o hino da vitória de Maria. São os últimos justos que estão pesando sobre a cabeça de todos aqueles que os combateram. Este será com certeza o apogeu da devoção à Nossa Senhora e um cântico que só não será mais bonito que o Magnificat. Quem pode dizer se Nossa Senhora nessa ocasião não mandará anjos para cantarem com eles? Quem pode dizer os prêmios e as bênçãos dessas fidelidades levadas até o último ponto ou o que é que chegam e como é que são? Tudo isso são maravilhas que nós devemos contemplar de futuro e que nos devem levar a ideia de que a bagarra como nós sabemos vai ser uma espécie de ensaio do fim do mundo. Deve levar-nos a ter esperança quando vierem dias ainda mais negros e que parecer que tudo estiver perdido lembremos-nos de tudo isso e tenhamos confiança e toquemos para frente. Assim a devoção à Nossa Senhora irá crescendo e que em certo sentido em todo sentido ela deve na TFP crescer muito mais para termos virtudes para nos santificarmos para amarmos a ela para sermos perdoados por ela para sermos unidos a ela devemos ter nisto uma confiança cada vez maior. Amém. Amém.